Falei pessoal, tudo bem? Continuando o que nós falamos na aula anterior, a ideia agora é a gente trabalhar um pouquinho com o gitignore, que é onde a gente vai evitar de alguma forma de compartilhar credenciais ou acabar tendo que fazer o track, fazer o acompanhamento de arquivos que a gente não quer fazer. Então, o gitignore, a gente vai mostrar como que ele funciona. E também vamos trabalhar aqui em criar o vínculo entre esse nosso repositório do git e o github, que de fato faz com que a gente leve para lá os arquivos ou os trabalhos que a gente está fazendo por aqui. Beleza? Bom, vamos lá. Só para a gente lembrar o que nós fizemos no vídeo anterior, a gente pegou, criamos a conta do github e fizemos a instalação também do git localmente aqui e criamos os dois vínculos relacionados ali às duas configurações locais do git, então passando tanto o usuário quanto o nome, que criamos aqueles dois perfis, né? O Diego Nogari com o e-mail do Outlook e o Diego Nogari VM com o e-mail do Gmail, tá bom? E aqui a gente criou na conta do Diego Nogari, que é a máquina local, que seria aquele personagenzinho em azul. Esse personagem azul aqui, né? Só para a gente lembrar qual que é. Em azul, não é roxo, né? Essa máquina local que nós temos aqui. Fizemos ali um arquivo de readme, um arquivo de layme para chamar para a colaboração. Beleza? Vamos lá. Então vamos partir para o primeiro negócio aqui, que é olhar o nosso git ignore, tá bom? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Primeira coisa, vou dar um git status aqui na máquina, que está falando, olha, nesta pasta aqui não tem nada com o que eu tenho que me preocupar. Beleza? Mas imagina o seguinte, eu preciso fazer uma atividade, que é o seguinte, ó. Vou aqui, é, new text file, sei lá. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, um credenciais.txt, beleza? Por enquanto eu não vou colocar nada aqui dentro. Mas olha só, se eu der um git status aqui, ele faz, opa, olha só, eu tenho um arquivo untracked. Lembra que anteriormente aquele readme estava assim, né? Se você voltar o vídeo anterior, você vai ver que ele estava também com esse status aqui de untracked. Só que eu não quero fazer esse processo e acabar mandando, né, essas minhas credenciais lá para o meu repositório, para o meu servidor, porque são credenciais minhas e por algum motivo eu não quero compartilhá-las com ninguém, né? Faz todo sentido. Então, olha só, o que eu posso fazer? O GitHub tem, desculpa, o git tem uma configuração dele que é o git ignore, tá? Como que ele funciona? Todo e qualquer texto que você colocar dentro dessa pasta git ignore, ou dentro desse arquivo, ele não traqueia, ele não faz o acompanhamento, ele não fica monitorando, tá bom? Então, olha só como que é legal fazer isso aqui. Eu vou criar um novo arquivo aqui dentro, ó, new text file, tá? Eu vou apagar todo o nome dele e vou pôr assim, ó, ponto git ignore. Eu vou dar um enter, ele vai falar que esse arquivo não é padrão, né? E vai permitir com que eu faça edição. Nesse momento, o que eu faço aqui, ó? Eu vou pegar o nome da minha pasta aqui, que é credentials.txt, vou deixar aqui salvo na memória. Só para vocês verem o seguinte, ó, vou dar o git status de novo aqui, ele está falando, ó, tem dois arquivos agora que estão untracked, o git ignore e o credentials.txt, tá? Eu vou fazer o git add apenas do git ignore, para fazer o tracking dele e ele continuar monitorando esse meu arquivo. Então, vamos lá, ó, git add, ponto, git ignore. Eu vou adicionar ele àquela minha ramificação master, tá? Que é onde a gente está aqui. Beleza, eu vou fazer agora o git commit menos m arquivo para evitar commit de arquivos indesejados. Eu vou tirar o arquivo daqui para não ficar duplicado, né? Então, deixa eu só assim. Forma de evitar commit de arquivos indesejados. Beleza, subi. Reparem só, o git status ainda está falando lá do meu credentials. Por quê? Eu ainda não informei para o meu git ignore o que ele tinha que ignorar dentro dessa estrutura. Então, vamos ver. Aqui dentro do meu git ignore, se eu abrir, agora eu posso escrever aqui dentro, ó. credenciais.txt, beleza? Ao fazer isso daqui salvar, se eu escrevi corretamente o nome do meu arquivo que está aqui, esse credenciais.txt, ao salvar o meu git ignore e voltar aqui para o meu git e falar git status, ele fala, opa, não tem mais o credentials.txt, ele não está mais fazendo aquele tracking desse arquivo, porque esse arquivo foi, de fato, ignorado, né? Ele foi removido aqui do tracking. Por que ele foi removido? Porque eu não quero, de fato, ficar fazendo o tracking desse arquivo txt, beleza? Mas, ele falou, olha, o git ignore foi modificado. Por que foi modificado? Porque ele foi criado vazio, a gente fez o primeiro commit, depois a gente fez a alteração do git ignore. Então, agora eu vou ter que mudar ele aqui, né? git add.git ignore, git commit menos m, vou colocar aqui, ó, inclusão do credenciais.txt. E aí, eu vou salvar aqui, beleza, ele fez a alteração. Se eu olhar agora, ó, git status, está vazio, tá? Por mais que eu altere o meu credenciais, por exemplo, vamos supor, agora que eu queira colocar aqui dentro o nome de usuário e uma senha, diego, vírgula, é, ponto vírgula, no gare, né? Como se o diego fosse o usuário e o no gare fosse a senha. Vou dar um save aqui, tá? Volto pra cá, de novo, aqui de status, não tem nada trackeado. Então, ele está funcionando, ele está fazendo o que a gente espera que ele faça, tá? O que que ele espera que ele faça? Que por mais que eu altere e faça incremento, faça qualquer modificação, aqui nesse meu credenciais.txt, o git ignore está trabalhando para fazer o não trackeamento, né? O não acompanhamento desse arquivo. Beleza? Pronto. Isso aqui vai evitar com que a gente faça de alguma forma aqui o envio de arquivos, o envio de compartilhamento de coisas de forma indesejada. Tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer por aqui não é só fazer o git ignore para arquivos específicos. Eu posso fazer isso para pastas também. Então, imagina que eu tenho uma pasta completa com um monte de coisa, né? Então, eu vou criar uma pasta aqui, ó. new folder. Vou chamar isso aqui de, sei lá, imagens. Beleza? Aí, aqui dentro, eu vou criar aqui, ó, um novo arquivo de bitmap. Eu vou criar um outro bitmap aqui. Eu estou criando bitmap só para exemplificar, tá? Então, eu tenho três arquivos de bitmap e eu tenho aqui a pasta imagens. se eu voltar aqui para o meu git status, ele está falando, olha, eu tenho aqui arquivos que estão com a categoria de untracked, né? Categoria de não traqueados dentro dessa pasta imagens. Como que eu resolvo esse problema, né? Eu volto aqui no meu git ignore. em vez de colocar só o credenciais aqui, eu quero colocar o credenciais, mas também essa pasta imagens. Então, olha só. Barra imagens. E vou salvar. Então, save aqui. Fechei. Agora, se eu voltar aqui, né, dar um git status, olha só. Aquela pasta imagens não está mais traqueada, né? Ela não está mais sendo acompanhada pelo processo. Porém, o git ignore foi modificado. O que significa que ele foi modificado? Usar o arquivo do git ignore sofreu uma mudança. Essa mudança foi adicionar ali a pasta imagens. Então, vamos lá. Eu quero pegar o mesmo git... Cadê, cadê, cadê? Aqui, credenciais. Cadê meu... Eu quero pegar o mesmo texto que eu usei ali para o anterior, para o credenciais, para deixar uma padronização. Mas eu não lembro qual foi o texto. Como que eu posso fazer isso? Git log. Eu quero pegar só o texto ali super rápido, né? Coloca aqui, ó. One line. Lembra dele? Git log one line. Opa. São dois tracinhos, né? One line. Aí, opa. Aqui, ó. Inclusão do credenciais.txt. Agora, eu já sei como fazer o meu texto, né, para fazer o meu commit do git ignore. Então, vamos lá. Git status. Para saber, ainda não tinha adicionado. Então, ó. Git add. Git ignore. Beleza. Vou adicionar. Agora sim. Git commit menos m. Inclusão do imagens, né? Ou da imagens, ou o que for. Não é só para a gente manter o padrão aqui. Agora, de novo, ó. Git status. Não tem nada ali dentro. Se eu voltar aqui no imagens e criar um novo BMP, vai continuar sem ter mudanças. Beleza? Então, isso aqui, galera, é super importante para a gente conseguir fazer o tracking ou fazer a remoção de arquivos como esse. E, independente se você estiver trabalhando com Jupyter Notebooks, trabalhando aqui com arquivos que dependem de credenciais de web ou coisa nesse sentido, vai chegar algum momento que você vai ter essa... vai ter que usar esse tipo de comportamento, tá? Então, o git ignore vai resolver uma parte desse seu problema. Beleza? Boa, então vamos lá. Agora, outra coisa que a gente vai fazer é fazer aquele vínculo entre a nossa conta do git, esse ambiente que nós estamos criando aqui, e, de fato, o GitHub, tá bom? Eu vou abrir aqui um novo navegador. Eu vou até a minha pasta do GitHub, tá? Então, vamos lá. O meu site aqui, eu já estou logado, tá? Aqui você tem todos os seus repositórios, tanto os privados quanto os públicos. Quando você está logado já, na sua conta, né? Como a gente fez lá na conta anterior, aqui em cima tem um botãozinho de mais, onde você pode criar um novo repositório. E é o que eu quero fazer agora, tá? Eu vou criar um novo repositório aqui. Esse novo repositório, eu posso definir onde que eu estou armazenando, tá? No meu caso, eu só tenho a minha conta aqui, então eu vou criar um repositório name, eu chamo aqui de vídeo underline git. Tá? Vou deixar só assim. Beleza, ele vai permitir, vai verificar se esse nome está disponível, se não está. Aqui eu coloco uma descrição. Então, eu coloco aqui repo criado para auxiliar a gravação do vídeo para o YouTube. Beleza? Eu escolho aqui se ele é público ou privado. Se ele for público, todo mundo vai conseguir enxergar esse esse repositório. Se ele for privado, somente pessoas autorizadas vão enxergar. E beleza, né? Vou mandar criar aqui o repositório. Ele vai criar para mim aqui o endereço, né? Aqui, olha que interessante. Ele já traz para a gente aqui algumas pequenas configurações que você pode pegar e fazer lá no seu ctrl-c daqui, vai lá no seu prompt, no git patch, dá um ctrl-v lá, ele já faz o tracking disso para você, tá? No nosso caso aqui, eu quero fazer um pouquinho diferente, eu quero fazer na mão para vocês verem esse processo, tá? Então, eu vou deixar isso aqui paradinho aqui, vou voltar aqui rapidão no meu git patch, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar um clear aqui, ó. O clear, ele zera a minha tela, ele limpa ali a tela para a gente. Vamos lá. Quando você faz um git remote, ele te mostra todos os lugares ou todos os destinos de servidor que você está conectado, todos os lugares remotos no qual você está conectado. Seja ele um repositório do git, desculpa, um servidor do git local, seja o servidor do git na rede, seja uma pasta na rede que você está rodando como o seu servidor, ou seja até uma URL. Nesse caso aqui, ela é uma URL, né? Que a gente quer cadastrar. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Git remote. Eu quero adicionar uma ligação aqui desse meu ambiente com o GitHub, né? Então, ó. Git remote. Add. Para a gente adicionar aqui essa conexão. Eu vou dar um nome para ele. Nesse caso aqui, eu vou chamar de, sei lá, data science. Não tem muito data science, mas é isso que a gente quer fazer. E aí, eu vou adicionar agora aquela URL que foi criada, né? Então, eu vou copiar aqui, vou voltar para cá, vou colar a URL. Repare que ele está com a HTTPS aqui. Se funcionar, ele fez o quê? Ele criou nesta pasta que nós estamos, que é essa pasta aqui, ó. Essa pasta que nós estamos aqui, ele criou um vínculo com esse repositório do GitHub que a gente acabou de criar, tá bom? Então, se a gente voltar aqui no Bash, colocar git remote de novo, ele vai fazer, opa, já temos uma pasta chamada data science, né? O que eu posso fazer com ela agora? Eu posso mandar os meus arquivos daqui para lá, posso pegar os arquivos que estão lá e trazer para baixo, posso fazer qualquer coisa nesse caminho, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai mostrar aqui, ó, de data science, vou fazer o seguinte, ó, git remote menos v. Para ele mostrar o caminho para mim, né? Eu quero ver qual o caminho que ele está. Beleza. Uma das outras coisas interessantes de fazer aqui seria poder mandar, poder trazer o dado, fazer o clone, coisas como essa, ela caracteriza o que nós estamos buscando, o que nós estamos pensando aqui em interagir com o git e o GitHub, tá? A gente vai fazer isso no próximo vídeo. Só recapitular o que nós fizemos aqui agora foi construir o git ignore, entender, deu o motivo de você conseguir ignorar os arquivos que você está precisando, seja ele credencial, sejam pastas, o que for, né? Então, você consegue selecionar ali e definir arquivos específicos ou um conjunto de arquivos dentro de uma pasta para ele não fazer esse vínculo e não levar esse arquivo lá para o servidor. E também mostramos aqui como fazer essa conexão entre o seu git, daqui que é o seu repositório local, e o servidor de armazenamento lá, o seu armazenador de código, né? Que vai ser o GitHub nesse caso. Então, criamos ali a ctrl GitHub, desculpa, criamos o repositório e fizemos o vínculo desse cenário. No próximo vídeo, a gente vai fazer algumas outras iterações aqui para poder complementar os estudos e trabalhar em cima dessa forma. Tá bom? A gente se vê lá. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.